Fala aí galera do canal Parque Zé Comer, é o parque mais uma vez aqui com vocês filmar Lapa hoje Hoje vocês vão conhecer a Lapa comigo, um pedacinho da Lapa, então vou deixar a câmera virada pra frente A Lapa 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 53 minutos atrás agora já deve ter vinte e uma hora vai que eletro e tal olha que depurado depurado depois você está usando aqui no cadáver aí vocês talvez colocam um cartão assim naquela bar aí ele vê que é você ele quiser a coisa acerta entendeu aqui 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 Vamos lá no meio da praça Vamos lá no meio da praça Então a gente tá aqui nos arcos da Lapa Vazio hoje Dia vazio Olha que maravilha O pombão tá deitado ali no meio da grama Aquilo preto ali é um pombo Estamos na Lapa Então o que eu vou fazer Então a gente já mandou mensagem pro 27 Já mandei mensagem pra ele aqui no Instagram Tem mais ou menos uma hora e meia Ele ainda não respondeu Vou virar pros arcos da Lapa aqui Então a gente lanchou Vamos ver se a gente dá uma andada Uma caminhada na praia Aí depois a gente vai embora Porque O almoço com ele babou Porque ele não apareceu Então a gente vai meter o pé Pra não voltar muito tarde Valeu pessoal Então vou ficando por aqui Vou nessa Vamos embora Não tem nada O negócio era um almoço Não tem nada pra fazer Nada pra fazer Demais Aí tem nada E aí Ela tem aqui Ela tem nada Ela tem nada Não gola Não, não cai Só não De nada Tudo é Vai Vai Esses Me Vamo Ah Tchau, tchau.